Você sabia que a auriculoterapia, ela também traz benefícios para a educação? Isso é genial, não é, Rô? Isso, boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre os benefícios, né? O auxílio que a auriculoterapia faz na educação. Um tema amplo, porque a educação abrange desde crianças até qualquer idade. Qualquer pessoa pode estar passando por um processo de aprendizado, né? E a auriculoterapia contribui muito, né? Tanto para as questões de raciocínio, memorização, foco, aprendizagem, né? Trabalha também hiperatividade, né? Ansiedade e até mesmo alguns quadros depressivos que impedem. E a gente sabe, não é, Rô? Que hoje as pessoas estão sedentas para o conhecimento, não é? E não tem mais idade mesmo para tu aprender, para tu sentar na frente de um computador. Eu acho que quem não faz isso hoje se sente de fora, né? Tu passa uma vida inteira aprendendo. E como é que a auriculoterapia, ela pode nos beneficiar em relação a isso? Bom, a auriculoterapia, então, é um tratamento com as sementes, né? Colocada na orelha que vão estimular os determinados pontos. E com isso vai trazer todo esse auxílio para que a pessoa consiga ter maior concentração, maior foco, né? Absorção também. E a absorção dos conhecimentos, exatamente, tá? Então, através de alguns pontos, a gente trabalha muito a questão do baço, porque o baço é conhecido como o intelecto, né? Sim. Então, a questão de processamento de pensamento claro, objetivo, né? A gente trabalha o coração, onde estão fixadas as memórias também. Pois é, auxilia também para a gente memorizar. Sim, o processo de memorização com aurículo, excelente resultado. E também o rim, porque o rim é quem nutre o nosso cérebro, né? Então, a gente também, com isso, consegue fazer todo um pacote e a pessoa vai ter excelentes resultados. Que bacana! É importante salientar, eu achei muito interessante isso quando eu estava estudando, que a aurícula, especificamente nas crianças, o processo, ele dá de forma muito mais rápida, porque as crianças, elas não têm tantas defesas emocionais, né? Então, com isso, aplica-se, faz o desbloqueio desses órgãos correspondente a essas áreas e se vem só o resultado. Tá, e no caso da criança, daí a mãe ajuda na... Porque tu já falava assim em outros programas... É, na manutenção, isso. É, não, até assim... Porque tu disseste que a gente tem que, ao longo do dia, ir apalpando algumas vezes... Sim, sim. Dependendo da idade da criança, a criança já é capaz de ter esse conhecimento, de lembrar e tal, e eles acham isso muito interessante, é uma coisa diferente, né? Uma coisa nova, né? Exatamente. Mas, se não, com certeza, né? Até porque as crianças, normalmente, não vão sozinhas ao consultório, vai acompanhado do pai e da mãe, né? O responsável, e a gente faz essa orientação, então. Perfeito. E, gente, assim, ó, só um recado que eu acho que é super importante, nos tempos de hoje, não é? Hoje a gente tá vivendo um momento muito delicado, em função da pandemia. A primeira consulta é feita no consultório, mas depois pode ser a domicílio, não é? É, a primeira consulta, até porque também, se a pessoa realmente tá muito debilitada por algum procedimento, algo que impeça de ir, a gente até abre uma exceção e pode fazer essa consulta. Sabe por que que eu tô te perguntando, Rô? Porque a gente tem visto cada vez mais notícias de pessoas lidando com ansiedade, síndrome de pânico, e muitas delas não estão nem conseguindo sair de casa, né? Então, nesses casos especiais, dá pra abrir uma exceção, né? Sim, a pessoa tendo um ambiente em que possa ficar em contato somente com ela, né? Claro. Porque são pessoas que são só da pessoa. Sem dúvida. Então, sim, a gente pode fazer esse encontro em casa, né? E a manutenção, como eu te disse, não requer. Claro. Basta que tenha esse comprometimento, né? Em cinco a sete dias, eu visito novamente a pessoa e a gente revê todo o espaço. A cada semana, eu fico mais apaixonada pela auriculoterapia. Eu confesso pra vocês que quando a Rô começou aqui comigo, eu não sabia nada. E é apaixonante. Por isso que tu gosta tanto, né, Rô? É, realmente. Traz muito significado, assim. E tem muitas relações. A gente acha que o mundo tá só aqui fora, não? Mas o mundo tá aqui dentro também. E as nossas conexões com esse mundo e como a gente lida com tudo isso, é tudo interrelacionado. Com certeza. Dúvidas, nos mandem que a Rô responde por aqui. Não fique na dúvida. Então, entre em contato com ela. Mas é claro que semana que vem ela vai estar aqui comigo, ó, batendo ponto. Isso. No mesmo bate-orado, né, Rô? Exatamente.